E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreveu aí, beleza? E eu estou aqui com mais um vídeo de anime last stand no canal Sempre traz as novidades aí, um jogo muito top que está muito incrível Porque sempre está trazendo novidades, trazendo novos personagens secretos E agora o Frieza sim, gente, o Frieza apareceu aí, um personagem tipo lendário Um personagem muito top que aconteceu meia noite, que para quem assistiu o meu último vídeo Viu que aconteceu um novo código, com novos códigos, quer dizer, novos códigos, gente Eu vou estar trazendo para você novos códigos, lembrando, já vamos deixando like, compartilhar Vamos chegar a 80k de inscritos, já estamos com simplesmente muitos inscritos aí E vocês vão ver que hoje eu vou estar falando sobre, simplesmente aqui, galerinha, ó Ó, tá vendo? Então, simples, já vai para o servidor privado É muito fácil ir para o servidor privado, no servidor PV, né? Que você pode fazer aí facilmente, porque muitos códigos, quando acontece código novo Você tem que estar no servidor privado, porque não vai funcionar se você não estiver Então, esses códigos aí, vai ajudar com re-host, né? Re-host, eu falo re-host, re-host, vocês ganham aí as melhores passivas, tipo o avatar, tipo coisa E também, eu vou falar um pouco sobre a atualização que vai vir com novos personagens também Teve um mini update, e agora vai vir uma atualização aí, no próximo, porque em 15 dias tem uma atualização, update 2 E já tem aí muitos spoilers aí, beleza? Então, vamos deixar o like, como eu disse, e compartilhar, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui, como eu estou no servidor privado, já aparecem outros personagens Que não sejam personagens do banner normal, aqui, ó Tá vendo aqui, deixa eu ver, séries que eles arrumaram Arrumaram, gente, tá aparecendo agora os dois igual Olha, eu já vou pegar esses seres séries destial Como não tem aqui o personagem, é, o Freeza novo Eu vou, já vou, deixa eu ver se eu consigo pegar Eu acho que, obviamente, com o código eu vou conseguir Então, já vamos colocar o código, não, vou colocar aqui Vamos lá aqui, deixa eu ver, eu peguei o Itico, o Épico Tomara que venha o personagem aí, galerinha Apareceu no banner, é, quando atualizou Apareceu no banner, o personagem Freeza E aí, consequentemente, é, consequentemente, galera É, apareceu o Freeza, e aí, vamos clicar aqui, ó Invocar, Luffy, é, o Itico É, vamos passar aqui, o Espadachim Vamos aqui, o, é, o Gon Vamos lá, vamos lá Vamos aqui, o Xami, vamos lá, Marco Drummond Vamos, o Épico, o Orgulho Lembrando, eu vou trazer os códigos, ó Ó, tá vendo que não vai dar? 230, tem que ter mais 750 Mas com o código que eu vou usar, novo Eu vou conseguir pegar esse personagem celestial aí Que, num caso, não consegui nenhum Mythical, né, também Não consegui, também não quero nenhum Mythical desses aqui Porque eu já tenho esses Mythical aqui Então, a atualização vai vir com o personagem Que está aí na foto do, da, da, da capa, né, gente É, um personagem novo Já tenho certeza que vai trazer Porque ele já colocou no Snackpix É, aí Snackpix, né, ó 90 de 100 E aqui, 240 de 50 Então, eu vou pegar mais um Sukuna E esse personagem celestial aí Que eu não tinha, galerinha Então, 0,5% Vamos aqui, simplesmente usar esse código aqui, ó Vamos sair aqui do banner Vamos usar esse código aqui Pra vocês entenderem o porquê Ó, o primeiro código novo foi esse aqui, ó O Tanks E o, ó O código Reivindicado Não existe O que isso quer dizer? Tá dizendo, ó É Tanks Deixa eu ver aqui Opa Aqui, esse código já saiu Esse código está funcionando perfeitamente Não sei o que está funcionando O que está acontecendo comigo Mas é o Tanks E o Somulti 45M Visites Esse código Ele vai te dar Esmeraldas Esmeraldas Mas eu consigo fazer praticamente tudo, gente Por que eu digo isso? Porque aqui, ó Tanks E o Somulti 45M Visites Eu não sei por que está funcionando Mas pode ir No grupo de Discord deles Que ele está Simplesmente aqui, ó Tanks Tank Ó E o Somulti 45M Visites Está lá Ele manda aí no servidor privado Eu estou no servidor privado Como vocês estão vendo aqui, ó Só que o que está acontecendo? Na hora que eu uso Olha o que diz Ó Consegui, gente Então, esse código é assim, ó Ah, é porque o espaço, gente Está vendo? Ó 776 Agora eu consegui É o espaço É Tem que Tem o outro O outro código é de Rehose Ó É De Tecnic Tecnic Para passivo Então Tem que o Somulti 45M Visites Vamos pegar logo Esse personagem Aqui Nossa Eu pensei que É por causa do espaço Na hora que eu cliquei Em copiar e colar Eu sempre Eu faço assim, ó E aí o espaço Vem Pronto Então agora Está certinho Do jeito que está aí Da tela do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Vamos clicar em TPS Invocar de novo Do lado, né? Com certeza E vamos tentar E vamos pegar aqui Um Celestial E simplesmente Um Mítico Tomara que venha Eita O Celestial Calvo Tédio Comenta nos comentários Para ver se esse personagem É muito bom E agora Aí que peguei O lendário Grimoria Grigial Comenta aí nos comentários Também E agora vem o Mítico Nem O Mítico Aí O Mítico Vocês sabem Eu já tenho os dois, né? Que é o Spindlego E também o Sukuna Não peguei o Sukuna O que é isso? Eu só peguei o Celestial Por quê? Vamos voltar aqui Eu estou fazendo essas missões Aqui Vamos voltar aqui Peraí, peraí Sai Unidades Eu não peguei Ah, peguei, gente O Sukuna Não peguei Eu acho que eu peguei o Sukuna Provavelmente peguei 116 de 100 Já vamos clicar aqui Já vamos clicar em Fusível, né? Vamos clicar Eita Sukuna não Peraí Vamos tirar aqui Vamos colocar aqui Meu Deus Então, tentem pegar Aí o Frieza O Frieza É sempre O Frieza bom Porque assim O Frieza bom Que eu falo assim O Frieza porque ele é novo E dizem que ele é muito bom Então, eu vou tentar pegar Quando assim que aparecer Na loja Aí no Sumo Pra mim tentar pegar Beleza? Vamos trazer os outros códigos Aí pra vocês E lembrando Código de Units Código de muitas coisas aí É porque às vezes Eu uso simplesmente Aqui Vamos clicar em Fusil Pronto Pronto Pronto, cliquei Agora vamos clicar Aqui pra mim já Vamos tirar Qual personagem aqui Gente Porque se você tirar O Gojo Não vai Ah, vou tirar aqui O Yamamoto Porque como é que eu vou fazer Story Mode Ele é muito caro Ele é muito caro Story Mode Extremo Vamos clicar aí Porque eu sempre faço isso É porque eu penso Que é o Wallstar Mas não é Agora pronto Ó Tem um Aido Que é um personagem De Buff O Itachi Eu vou crescer Tá vendo Que não ia pegar Porque sempre o espaço Não vai Quer ver? Pegar Tá vendo? Climb 15 Errou Sucessivo Climb Então esse código Vou colocar Aí bem Crescidinho Eu vou dar um zoom A partir De agora Um zoom Olha o zoom Aí galera Blaspot Não sei porque eles colocam Um código tão grande Assim desse jeito Mas é bom que a galerinha Já copia e cola É muito simples Beleza? Fixado aí nos comentários É o Blaspot Sunny Wack Wack Ned Code Must be Subd Torque Então Coloca esse código Você vai ganhar É Simplesmente Tem que dar uma formadinha Simplesmente aqui No techniques Eu só tinha É 15 Cadê? Em breve Também vai ter negociação Em breve Então o jogo vai ficar muito top Aí Assim que acontecer Essas atualizações Tá vendo aqui Agora eu tenho 25 Tinha 15 Com 10 25 Errou Vocês também podem fazer Nas missões Aí ó As missões permanentes Invocar 100 vezes Ó Conseguir mais 300 gold E 10 numerados Só isso Aqui ó Permanente Aqui tem também Story Essas story mode Que no caso aqui É O ato 1 Na aldeia do deserto Nightmare É tudo É ato 1 Então vamos clicar aqui No infinito Eu acho que é infinito É Deixa eu ver Ato 1 Planeta na Max Ah eu acho que é story Então Tps Não Não Porque tinha que ter Aqui tá dizendo Que a missão Ó Que a missão diz Vença Na aldeia do deserto Porque aqui tá em português A aldeia do deserto Não é aqui Pra entrar na América Vila do deserto Eu acho que é isso aqui É isso mesmo Tem que colocar pesadelo E sempre ir nesse aqui Beleza Pra fazer essa missão Opa Fecha Fecha Pra então Códigos Com unidades Tem que tá fechando Códigos Colocou aí Blast Pot E Sunny Wrecking Código Então vamos diminuir a tela Pronto Galinha Agora vamos colocar mais código Pra vocês Aí clica em Codes Vamos colocar mais um Mais um código aí Coloca aí Mais um código top É Blast Pot IT Secret Unit Code Must Best Sub Work Esse código vai te dar Um personagem aqui Esta unidade Não dá pra coisar Porque tá Tá Num zoom alto Vamos colocar mais um código Vamos colocar mais um código aí É Ultimate Gojo Esse código que tá dizendo que não existe Então vou deixar só esses códigos que estão funcionando perfeitamente Né Os outros códigos eu não sei porque não está funcionando Mas coloca aí Ultimate Gojo Beleza Então é isso gente É Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E vou estar trazendo aí Showcase É Do personagem pesadelo É Vila do deserto Confirmar Selecionar mapa Começar E com certeza Eu estou indo Agora Pra vocês terem noção Simplesmente é muito fácil Vocês conseguirem muita Quanto mais longe você for Aqui só vai Quanto mais longe você for Até os 50 Você consegue né Porque você tem que ir até os 50 Beleza E aí é meio Não Acho que esse aqui é meio fácil Porque assim ó É pra colocar Por enquanto ainda não dá Vamos colocar aqui Deixa eu ver Configurações É Pular Automaticamente Ok É Unidade é acertar VFX Sombras globais Ok Então esse personagem aqui Vamos ver Pra Infinity Mode Eu acho que é Obviamente que é muito bom É um caso Certeza Mas é o seguinte Pro vídeo não ficar muito longo E muito Coisado Se você quiser alguma showcase Comenta a hashtag Eu quero Pra me trazer showcase Desse personagem aqui Aqui pra vocês Beleza Pronto 550 Não dá ainda É porque tem que ter um personagem De 500 Aqui ainda não dá Mas aqui Eu vou colocar Deixa eu ver aqui Se eu coloco Sukuna Se eu coloco A saber Se eu coloco O Aiden Aiden Nem o Nem Era pra me trazer Dois personagens assim E claro Eu vou tentar Eita Era pra me tentar Então eu vou trazer Showcase E tentar pegar o melhor Avatar Aí o melhor É Porque Pra esse personagem É muito bom Aí pronto Cliquei Colocou Sukuna Claro Cadê Cadê Onde é que vai ficar O Sukuna Parece que o Sukuna Não pode ficar por aqui Aqui pode Só que aí Pra mim conseguir dinheiro Vai ser complicado Porque o Sukuna Era pra ficar É Em um local específico Muito longe aqui Porque aqui É muito grande Olha Olha que info grande Gente Socorro Meu Deus Base Então pronto Eu consegui um 9k Pronto Fecha aqui Vamos colocar Esse novo personagem Deixa eu ver Onde é que estão os personagens Socorro Vamos colocar aqui Eita Pronto Vamos lá Esse personagem É o Calvon Tédio Esse personagem Ele dá 2.67k De dano E dá Simplesmente É Simplesmente E exatamente É 20 de range 5 segundos Por ataque É muito bom O personagem O personagem Obviamente Que é muito bom Vamos passar aqui Correndo Choquei 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 Filhote Vamos colocar aqui Mais um aqui No início Pronto Ok Ok Gente Tá muito bom Aqui Olha só Galerinha Ele é muito rápido É um personagem Nossa senhora Se eu sabesse disso Eu ia pegar logo Então é um personagem Muito meta Aí Então vamos colocar Já Colocar O Sukuna Aqui Pronto Aqui Vamos focar aqui Pronto Dá 1 Pronto Aqui sim Agora coloca Aqui Porque é um personagem Que dá A idol Eita Coloquei aqui Deixa eu ver aqui A idol De dinheiro Dá 800 Né De por upgrade Deixa eu ver aqui O Porque Há danos causados É O dano que ele dá Ele de range Deixa eu ver Mário Tem que dar o upgrade Aqui Porque aqui Tem que dar Para o upgrade Para ver o dano Que vai dar A idol Ó Por enquanto Tá acertando Só Vamos ver Que era para ligar Né galerinha Mas acho que consegue Dar no upgrade Vamos colocar também O spindle Ego Bem aqui Pronto Então para o vídeo Não ficar muito longo Muito grande Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos De anime last stand No canal Né E é isso Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí